Por que eu sinto dor na perna se a minha artrose é no quadril? Muitos pacientes me fazem essa pergunta no consultório e nesse vídeo eu vou responder para vocês. Meu nome é Murilo Almeida, sou ortopedista, especialista em cirurgia do quadril e junto com você vou ajudar a acabar com a dor no seu quadril. A artrose do quadril é o principal tema que eu falo aqui nesse canal, porque é a principal doença que leva a dor no quadril nos pacientes que precisam de cirurgia. E a artrose do quadril tem algumas características e a principal característica dela é a dor. Pacientes com desgaste no quadril, com artrose de quadril, tem dor, tem limitação de movimento, tem restrição de mobilidade, principalmente perda de qualidade de vida. E se esse é o seu caso, você está no lugar certo. Alguns pacientes me perguntaram já dentro do consultório e muitos aqui, através do YouTube ou no Instagram, por que a dor que eles sentem desce pela perna se o desgaste que eles têm fica na região do quadril. E é necessário nesse primeiro momento explicar o que é o quadril. O quadril é a conexão entre o fêmur e a bacia. É a região onde a cabeça do fêmur se encaixa na bacia. E essa região é uma região que tem uma cartilagem e essa cartilagem faz com que o movimento seja suave e sem dor. Eventualmente, alguns pacientes podem ter a destruição dessa cartilagem, seja por um excesso de esforço, por sobrepeso, por alguma doença reumatológica. O importante é que quando essa cartilagem se destrói ou se desfaz, esse paciente começa a ter um contato entre os ossos e isso gera muita dor. Mas se você tem um desgaste na região do quadril, a dor não teria que ser no quadril? Mas é, na maioria das vezes sim. O paciente sente uma dor na região da virilha, na região mais lateral do quadril, e tudo isso pode ser em consequência da artrose. Porém, alguns pacientes já me disseram que a dor desce pela coxa e queriam saber o motivo. E eu vou explicar para vocês agora. Em volta da articulação do quadril existe uma capa, e essa capa é onde contém todo o líquido que lubrifica a articulação. Essa capa é chamada de cápsula articular. E essa cápsula articular é enervada, tem nervos, terminações nervosas que ficam lá dentro. E essas terminações nervosas muitas vezes têm relação com a coxa. Existe um nervo específico chamado de nervo obturador, que ele é responsável por enervar a cápsula articular, e ele termina em toda a parte da frente da coxa, chegando até o joelho. E se você tem uma inflamação na articulação do quadril, e é muito comum ter quando você tem um desgaste, esse nervo vai ser contaminado, entre aspas, por essa inflamação. Para você entender de uma maneira mais simples, imagine que você tem uma bolsa de água quente, e coloque em cima de uma mesa ou em cima de algum apoio. Depois de um tempo, se você tirar essa bolsa de água quente, a mesa vai estar quente pelo contato. E a inflamação é a mesma coisa. Se você tem uma cápsula articular inflamada por conta do desgaste da articulação, os nervos e as estruturas que estão em contato com essa cápsula também vão ser inflamados. E se você tem uma inflamação na região do nervo, a tendência é que essa dor irradie pelo trajeto do nervo, terminando no joelho. Por isso que muitos pacientes têm essa queixa. Uma das maneiras de diminuir esse sintoma, quando não se tem a indicação de fazer uma cirurgia de prótese de quadril, ou que o paciente não queira fazer a cirurgia de prótese de quadril, por algum motivo, a gente pode tentar fazer o bloqueio desse nervo. Que durante as intervenções cirúrgicas, a gente faz de praxe, que é um bloqueio tipo PENG, que é uma injeção que a gente faz em cima das estruturas que inervam a cápsula articular. Isso faz com que a dor diminua muito, e que esse paciente tenha uma melhora do quadro clínico, principalmente em casos em que a cirurgia está próxima. Se a cirurgia não for realizada por algum motivo, seja por opção do paciente, ou por uma não possibilidade, por alguma doença, ou pela idade do paciente, normalmente, esse bloqueio vai aliviar a dor durante um período pequeno. Mas, em breve, essa dor deve retornar, porque a causa da dor, que é a inflamação da articulação, vai continuar acontecendo, porque nós não fizemos o tratamento da artrose. Se você tem interesse em saber como é o dia a dia de um cirurgião de quadril, me siga no Instagram, lá eu posto vídeo todos os dias, sobre as cirurgias e sobre os tratamentos, e abro caixinha de perguntas semanalmente. E se você quer receber mais conteúdo como esse, se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.